Fiz esses dias, tá bem desbotadona já, bem preguiça de retocar, e não fiz. Oi, eu sou a Maíra Medeiros, eu sou a Nucati Pedi Nada, eu estou aqui no Novo Arte. Sim, como sempre, há mais de 5 anos, Maíra de Medeiros. Maíra de Medeiros é o maior momento. Fazer o pico humano, vamos fazer o quê? Hoje é especial, porque eu resolvi fazer uma loucura que eu quero fazer há muito tempo. Hoje eu vou fazer... Faremos... Sobrancelhas coloridas. Qual cor, faremos essa cor? Olha o meu cocô arco-íris. Vou fazer assim, igual o cocô arco-íris. Mentira, a gente ainda não decidiu qual vai ser a cor, mas você vai acompanhar como que se pinta a sobrancelha de colorido. E um aviso. Rodrigo, essas pessoas podem fazer a sobrancelha de colorido em casa? A sobrancelha é um babado, porque tem uma manutenção mais... Mais... É... Regular. Regular, vamos dizer assim. Sim, tem uma frequência maior. Pra dar de opinião, assim, o que poderia ser feito? Ela vai ficar um pouco mais clara. Como a gente lava muito mais a face do que o cabelo, porque a gente não lava o cabelo pra durar a cor, sim. Essa é a dica... A maior dica, fala, ah, como é que faz pra durar? Não lava o cabelo. Não lava. Atenção de cor, sim. Descoloração, não faça. Em nome de Jesus. É muito vídeo, é muita causação aí nessas internets. Não faz. Retoca cor, pode. Dá um truque com make, com sombra. Sim. Super rola. Não descoloração, never. Então a gente vai começar e você vai assistir aí. Lembrando, não faça em casa, não descolora em casa. Todo o resto você pode fazer, tá, meu namor? Porque aqui, ó, perto de um do olhinho, não queremos ninguém cego, não, tá? Ah, e você pode assistir vários vídeos de cabelo colorido, barba colorida, tudo colorido, lá no canal do Novo Arte. O universo da unicorização, meu amor. Então demorou, agora a gente vai começar a sobrancelização unicornística. Sei lá o que você quer dizer, vamos nessa. Vamos lá. Olha só, essa é a Fabi que a gente falou. Olha a sobrancelha dela, gente. Já é pink. Ela que vai fazer o bafon, tudo na minha. Vamos nessa. Vai proteger também a sobrancelha, como a gente protege o couro cabeludo. A gente não lava o cabelo, né, pra descolorir. E aqui a gente usa, geralmente, usávamos o óleo de coco. Hoje vamos usar a gordura de palma. Ele é mais denso. E a gente vai ter uma segurança maior, menos sofrência na hora de clarear esse cabelo. E a sobrancelha e todo o resto, quem quiser clarear. Então tá, eu voltei. Agora tá ficando de colorante. Ai, meu Deus. Espero aqui fazer efeito. A Fabi, ela vai mudar. Mudar não. Ela vai colocar óleo aqui no meu cabelo, porque eu também vou pintar a raiz. E talvez, muito provável que, eu vá mudar as cores do meu cabelo pra acompanhar as minhas sobrancelhas novas. Então, espero que vocês também não se importem enquanto ela passa o óleo de palma no meu cabelo. Mudar não. Eu tô, tipo, a cara de Levine, muito exótica. Eu tô, tipo, a cara de Levine, muito exótica. Agora vão pintar os cílios, né? Olha só, gente, ficou muito exótico, né? Não, e a Fabi, super, tipo, botando a designer de sobrancelha dela pra funcionar. Tipo, meu, começou a tirar os negócios. Eu, para de tirar! É que eu dói, eu não gosto muito. Obrigada por ser beijo também, mãe. Eu adorei. Obrigada a nada. Ela me pagou mil reais pra eu poder fazer a sobrancelha com ela. Miga, mas olha só que linda dela, gente. Vem mais pra perto pra ver. Olha só como a gente é exótica, tá? Com licença, querida. A Fabi fica aqui no Novo Arte. Ela faz sobrancelha, unha, cabelo. Depilação. Depilação, uma profissional completa, gente. E se liga que amanhã vai sair o vídeo daqui, ó, do meu cabelo. Eu já passei óleo de palma pra não doer nada, porque aqui eles também passam esse Paranauê que não dói o cabelo. E amanhã vai ter como vai ser o meu novo cabelo. Então já se inscreve aqui no canal se você não é inscrito e você vai ver meu cabelo amanhã. E diz aí se você também tem coragem de pintar a sobrancelha de colorido. se você pinta ou se você jamais pintaria, não sei. Mas eu adorei. Olha, a da Fabi é muito mais exótica. A minha é muito mais discreta, mas... Ah, mas quando desbotar, joga umas cores com rosinha. Quem sabe, né? Quem sabe o... Azul. Querida, quem sabe o arco-íris, não é mesmo? Não. Não sei, gente. Vamos deixar... Seja divertido. Será, amiga? Ah, vamos fazer umas colarinas aqui. Vamos ver, gente. Então até amanhã pra ver o meu cabelo colorido, como que ele ficou. Um grande beijo. Tchau.